O Sobreiro e a Cortiça são a joia da coroa da atividade agroflorestal portuguesa. Símbolo de Portugal, é aqui que se elevam ao seu máximo expoente de criatividade a nível mundial. De nome científico, o Quercus Soberel, o Sobreiro é uma espécie mediterrânica de características únicas no planeta. A sua casca de qualidades prodigiosas, a que chamamos Cortiça, é retirada sem cortar ou danificar a árvore, permitindo-lhe viver mais de 200 anos. O Sobreiro é uma espécie legalmente protegida e encontrou em Portugal o seu habitat ideal. 50% da cortiça produzida no mundo tem origem aqui. Mas o Montado de Sobro é também um dos mais ricos ecossistemas e um dos 36 hotspots mundiais de biodiversidade, abrigando centenas de espécies, algumas em vias de extinção, como o lince ibérico e a águia imperial ibérica. Além disso, é o nosso principal aliado no combate às alterações climáticas e a barreira mais eficaz contra a desertificação na bacia do Mediterrâneo, a região da Europa mais vulnerável ao aquecimento global. A fileira da cortiça é o pilar económico e social de vastas regiões. Para além de fixar, as populações emprega mais de 100 mil pessoas. A extração da cortiça é o trabalho agrícola mais bem pago do mundo pela especialização e cuidado que exige. A estrutura solar da cortiça é verdadeiramente singular. Cada centímetro cúbico de cortiça contém 40 milhões de células. O seu grande segredo reside na composição química. É formada por minúsculas células em forma de pentágono ou hexágono que são preenchidas por um gás semelhante ao ar e revestidas por sobrina. Após a sua extração, de 9 em 9 anos, a cortiça é sujeita a um longo ciclo produtivo. Começa por repousar durante vários meses para depois entrar num processo industrial notável, onde o conhecimento humano e a tecnologia se fundem na perfeição. Na produção de rolhas de cortiça, que representam cerca de 70% das explorações do setor, destacam-se algumas etapas, como cozedura, rabaneação, brocagem, seleção e marcação. A cortiça, que não é utilizada nas rolhas, é granulada e posteriormente aglomerada, dando origem a muitos outros produtos. Revestimentos, pavimentos, isolamentos, aplicações técnicas, moda, desporto, transportes, são apenas alguns exemplos. A indústria da cortiça ilustra na perfeição o conceito de economia circular. Nada se perde e tudo se transforma. Até o pó da cortiça é usado para produzir energia e os produtos em fim de vida entrou novamente no processo através da reciclagem. Portugal detém a liderança mundial, assegurando 60% das exportações mundiais do setor, num valor superior a mil milhões de euros. Gera mais de 8 mil postos de trabalho em cerca de 600 empresas, concentradas essencialmente na região de Santa Maria da Feira. E tudo isto sem abater uma única árvore. Escolha cortiça. Por si e pelo planeta.